Amigos do portal JC24horas, nós estamos com a Anísia Carvalho, presidente da entidade que congrega quadrilhas de Floriano, e ela está realizando um evento para agariar fundos, para melhor desenvolver o trabalho nesse ano. Que trabalho é esse e que evento você está organizando, Anísia? Bom, eu sou Anísia Carvalho, presidente da Aspajupe, Associação das Quadrilhas de Floriano, e estamos realizando a primeira feijoada da mesma, onde teremos de arrecadar dinheiro para construir os espetáculos juninos, das quadrilhas juninas de Floriano, no ano de 2017. Esse ano vocês pretendem levar quantas quadrilhas nos eventos? O município está decadente em questão de quadrilhas, em um ano que a gente já teve 15 quadrilhas lançando, hoje só temos somente 3, e estamos com medo que as mesmas acabem, se extinguem, e aí nós estamos realizando eventos, e esse ano será somente 3 quadrilhas se apresentando no município. Então o objetivo principal é resgatar o que já está se acabando, né? Isso, a gente quer resgatar as quadrilhas, que o movimento junino cresça ainda mais no nosso município, e fazendo eventos para que elas possam se manter, e mais uma vez pedindo também que as autoridades, a prefeitura, possam nos ajudar também nesse trabalho. Ah, em termos de apoio, você está contando de alguma instituição ou não? Não, ainda não. Nós estamos, já que somos uma entidade jurídica sem fins lucrativos, e já somos de utilidade pública, estamos com projetos, mandados para a Lei Rouanet, Ministério da Cultura, e estamos atrás, correndo atrás, mas até agora a gente não tem nenhum apoio. Há quanto tempo existe a entidade? A entidade existe há 8 anos. 8 anos, maravilha. Então, pois parabéns e sucesso no evento. Obrigada, obrigada a você. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.